E hoje no nosso bate-papo também, Renata Caetano já está com o nosso entrevistado e vai falar sobre emagrecimento sem fazer dieta. Isso é possível, Renata? É isso mesmo, Mari, é o que todo mundo busca, né? Emagrecer podendo comer, né? O nosso convidado já está aqui, é o Bruno Cabreira. Ele é educador físico e ele desenvolveu esse programa muito bacana que chama Emagreça Sem Fazer Dieta. Ele já está em uma segunda fase do programa, garantiu aqui pra mim que está dando super certo e daqui a pouco ele vai contar. Bom, e pra falar ainda sobre emagrecimento, sobre boa forma, eu recebo aqui o Bruno Cabreira. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, Renata, obrigado. Você desenvolveu um programa Emagreça Sem Dieta. Bruno, isso é possível? É isso aí, é possível, não só é possível, como é a melhor forma das pessoas que buscam emagrecer. A gente já tem ciência que as dietas, elas podem funcionar até um certo ponto. Algumas pesquisas recentes têm mostrado que 95% das pessoas que fazem dieta restritiva e radical, elas voltam a recuperar esse peso e algumas acabam até ainda mais acima do peso. O conceito é que quanto mais rigorosa for a dieta, quanto mais restrição ela fizer, quanto maior for o salto da alimentação que ela tinha até o certo dia pra nova alimentação, caso ela vacile, caso ela cometa algum deslize, caso ela escape da dieta, a chance é que ela volte a agir como ela agia antes de mudar radicalmente. Então as dietas da moda, as dietas de secar radicalmente, de acabar com as calorias ou acabar com os carboidratos, elas funcionam sim por um curto período de tempo. E se as pessoas não assimilarem esse novo hábito pro resto da vida delas, a tendência é que elas voltem a acumular peso de novo. Porque não dá assim, a gente faz uma dieta às vezes pra emagrecer, mas depois a gente não consegue manter uma dieta pra vida toda, né? É, esse é o caso mais comum da maioria das pessoas que buscam emagrecimento, elas até conseguem, por exemplo, se tiver um casamento pra ir, um vestido que elas tenham que entrar, se elas tiverem o final de ano, ou alguma motivação pra perder muito peso rapidamente, é possível. Uma vez que você diminui a ingestão de alimento, diminui a ingestão de caloria, é possível que você emagreça. Mas é muito difícil assimilar uma mudança muito brusca na sua rotina pro passar dos anos, um ano, três anos, cinco anos. Então a melhor maneira de você conseguir incluir uma alimentação inteligente na sua rotina é modificando alguns componentes do seu próprio hábito. Eu tava lendo aqui que eu achei super interessante, que nem sempre essas atitudes estão voltadas à nossa alimentação. Às vezes são atitudes que a gente tem ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. É isso. Esse é o ponto mais revolucionário do programa. E eu tive acesso a algumas pesquisas da Universidade de Oxford, um pesquisador que se chama Ben Fletcher, que é um doutor em psicologia. E ele tava analisando alguns componentes da vida humana. Ele queria, na verdade, descobrir qual que era o fator mais estressante pra um ser humano. Então ele queria saber se a falta de dinheiro, ou desemprego, ou divórcio, ou briga em relacionamento com esposa, vizinho, com chefe, o que que causava mais estresse nos seres humanos. Então ele começou a fazer uma pesquisa, começou a recrutar pessoas que se diziam estressadas. Ó, se você estiver estressado, vem participar dessa pesquisa. E a primeira coisa que ele descobriu, que pra ele era novo, é que não existia um fator estressante. Que as pessoas podiam perder o emprego e dizer, ah, foi ótimo pra mim, porque eu queria realmente mudar minha carreira, eu queria coisas novas, é uma fase, é uma transição. E algumas pessoas iam dizer, poxa, realmente, escolhi a carreira errada, o mercado tá ruim, a crise tá péssima, eu não acho mais, ninguém contrata alguém na minha idade. Então os fatores, eles eram mais intrínsecos, estavam mais dentro das pessoas, uma disposição a estar estressada ou não. Só que a segunda coisa que ele observou é que as pessoas que se diziam estressadas, elas estavam mais acima do peso. Isso era uma novidade pra ele, porque ele supunha que as pessoas estressadas iam estar muito corridas, muito agitadas, iam estar mais magras, ou abaixo do peso ideal. Só que ele percebeu que as pessoas estavam muito acima do peso. Então a origem desse programa, inclusive do programa Emagreço Sem Dieta, que eu criei, foi dessa pesquisa do Ben Fletcher, que ele pensou, bom, se as pessoas estão se dizendo estressadas, e estão acima do peso, eu vou criar um programa de desestresse, e cada dia elas vão fazer uma tarefa fora da rotina delas, então um dia elas vão caminhar por um lugar diferente, um dia elas podem ir até uma praça, um dia elas vão falar com uma pessoa que elas não falam há muito tempo, e o que ele observou é que com essas novas tarefas de rotina, as pessoas perdiam até um quilo por semana. Então no passar de um mês, as pessoas perdiam média de quatro quilos, média do grupo pesquisado. Então as atividades não envolviam exercício físico, e não envolviam mudança de alimentação, só mudança de comportamento. Que interessante, então a pessoa tinha que cumprir essa lição de casa, que seria uma coisa prazerosa, isso ia desestressando a pessoa, e ela conseguia emagrecer. É, e o que ele descobriu mais à frente, é que não era simplesmente pelo desestresse, e aí que está a explicação científica do método. A gente tem dentro do cérebro uma área que assimila nossos hábitos, então o nenenzinho começa a caminhar, ele aprende a caminhar e nunca mais desaprende, então a gente sai da cama hoje, a gente não precisa voltar a aprender a caminhar, porque o nosso cérebro assimilou. Então a gente aprende a falar, a gente aprende a escrever, tudo que a gente vai aprendendo vai ficando dentro do componente do cérebro. E quando você cria novas tarefas, fora da sua rotina, então se você tem uma rota conveniente pra ir pro trabalho, pra algum lugar que você vá no dia a dia, você sempre faz a mesma rota. Quando você escapa dessa rota, você observa coisas novas, você começa a ficar mais atenta com as placas, você observa, poxa, não sabia que tinha esse comércio, ou nunca vi esse tipo de pessoa por aqui, você expande a sua observação, a sua consciência. Então quando você quebra a sua rotina, essa área do cérebro, que é o hipocampo lateral, é como se ela ficasse mais atenta pra tudo que você faz no seu dia. Então quebrando os seus hábitos, você fica mais atento pra sua alimentação, você fica mais atento pra sua saúde, você fica mais atento pro controle que você tem na sua rotina. Então eu costumo dizer que o programa entrega poder de decisão, consciência e esse tipo de coisa. Tá certo, muito interessante. Eu acho que a Mari quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Mari, tem alguma dúvida? Oi Renata, eu tô aqui acompanhando o papo, tô aprendendo muito com o Bruno, e eu fiquei aqui com uma curiosidade. Então a gente também trocando a nossa rotina, a gente já consegue então aí ter benefícios pro nosso corpo, é isso? Exatamente, exatamente, Mari. Quando a gente muda a nossa rotina, além da gente despertar pra novos aprendizados, a gente também consegue mudar os nossos hábitos de maneira positiva. Vamos dizer assim que o hábito é nosso modo convencional de agir. E o ser humano, por instinto e não é por preguiça, ele já tem a tendência de guardar, armazenar energia. Então quando a gente começa a quebrar a nossa rotina, a gente já tem um gasto maior de energia e a gente se abre pra algumas novidades, principalmente aquelas que a gente sabe que faz bem pra gente, como se alimentar bem, por exemplo. Quer dizer então que esses novos hábitos, eles devem ser mantidos. A pessoa não pode retornar a tudo que ela fazia antes. Essa é a ideia. Se o hábito for positivo, a ideia é que ele seja mantido. Diferenciar um hábito de um vício é o resultado que ele causa pra você. Então se você caminhar todos os dias, ou praticar exercício e te proporcionar mais saúde, um corpo mais bacana, mais atraente, ele é considerado um hábito. E se você consumir bebidas alcoólicas, por exemplo, ou outros tipos de substâncias em excesso, e a consequência disso for ruim, então ele é um vício. Então uma vez que você assimila um novo hábito na sua vida e ele é positivo e te faz bem, a ideia é que ele perdure. E você não precisa ficar muito preocupada com isso, porque o cérebro tem o hábito de guardar essas rotinas. Então uma vez que você começa a se alimentar com mais inteligência, que a gente diz, inclusive tem uma diferença bacana da gente explicar. Por que a gente fala de emagrecer sem dieta e de alimentação inteligente? O regime é a parte rigorosa da alimentação, ele exclui os alimentos. A dieta é muito ditatorial, ela diz, olha, você vai comer X colheres desse alimento. E a alimentação inteligente é a liberdade de saber os alimentos que fazem bem pra você, escolher as quantidades e assimilar na sua vida. Uma vez assimilada a alimentação inteligente, o ideal é que ela continue pra sempre. Muito interessante. A Mari chegou aqui, entra aqui, Mari. Ai, Renata, eu não consegui ficar ali na cozinha, eu queria fazer mais uma perguntinha pro Bruno. Será que eu consigo, hein, Bruno? Dá tempo aí de fazer uma perguntinha? Sim, isso que manda. Bruno, eu queria saber o seguinte, como você acabou mesmo te dizendo agora, né? Então a gente tem que comer inteligente, a gente pode comer de tudo com moderação. É tipo isso, Bruno? A gente pode comer? É tipo isso, essa é a ideia, essa é a ideia. Quando a gente trabalha com a restrição, com a exclusão, ou do regime, ou da dieta rigorosa, a gente acaba provocando um outro instinto do ser humano, que é de procurar comida e comer. Então quanto mais você priva, mais desejo interno você cria na mente da pessoa. Então a pessoa que ela tem o hábito de consumir chocolate em excesso, e alguém diz pra ela que ela não vai comer nunca mais chocolate. Ela passa até a sonhar com chocolate. E a primeira escapada, e a primeira vez que ela comeu um chocolate, ela vai ligar um mecanismo de autopunição, que ela não presta pra nada, que ela nasceu pra ser gorda, que ela não consegue comer de maneira positiva pra ela, e ela vai passar a comer em cadeia cada vez mais. Então essa ideia é muito rigorosa e faz mal pras pessoas, por isso que as pessoas que passam por dieta rigorosa, elas voltam a engordar. Então pode comer um pouquinho de cada coisa e vai fazendo escolhas positivas no passar dos dias. É como se fosse assim, né Renata? Você fica de abstinência um tempão sem comer aquilo, aí quando come, se lambuza mesmo, a dieta vai embora, então é melhor comer com moderação tudo. E aí vem a culpa, por isso que então o grande segredo do emagrecimento, ele está na mente. Não tem nada muito relacionado à questão dos alimentos. A gente come com equilíbrio, mas tem que vir em relação à nossa mente e à mudança dos nossos hábitos. É mais ou menos isso. É isso, ele está na mente, ele está bem dentro da mente, quase que numa área que você não alcança com muita consciência. Ele está dentro dos hábitos que você assimilou lá dentro da sua mente. Tá certo, Bruno. Olha, muito legal, muito bacana esse nosso bate-papo. Eu quero te convidar já pra voltar aqui pra gente estender o assunto, porque eu ainda fiquei com muitas dúvidas. E eu fiquei com um monte de dúvidas, viu Renata? Não dúvidas, você explicou super bem, mas é que a gente fica bem curiosa em querer saber um pouquinho mais sobre isso. Porque realmente é um método revolucionário, muito interessante. Pro pessoal de casa que quiser mais informações, quiser te procurar, pode deixar seus contatos, por favor. Sim, vocês podem encontrar o projeto, que é o Emagreça Sem Dieta. O nosso site é emagreçacendietaoficial.com.br. E o Emagreça é com C, sem o cedilho. Então é emagreçacendietaoficial.com.br. A gente está nas redes sociais também, no Facebook, no Instagram, é só digitar que você encontra. Pode procurar pelo Google também, ou até mesmo pelo meu nome, Bruno Cabreira. Muito obrigada e volto sempre, viu Bruno? Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.